Olá, meus amigos de Pau dos Ferros, do Alto Oeste, de todo o Rio Grande do Norte. Uma alegria estar aqui recebendo o nosso Presidente da República, que veio a Pau dos Ferros fazer o bem, trazer obras, trazer desenvolvimento social e econômico para o nosso Estado. Água é vida, é garantir segurança hídrica. É isso que o governo federal está fazendo através do Presidente Bolsonaro, que no Brasil a prática era fazer e desmanchar, muitas vezes as obras eram só motivo para retirar, roubar recursos do povo, recursos da nação, recursos públicos. Então, Bolsonaro está fazendo a diferença, está fazendo mais com menos, em Oiticica, em Pau dos Ferros. Hoje, mais um bilhão de reais serão contratados em obras de engenharia, que vai gerar emprego e renda para muita gente, e muito mais, vai garantir a sobrevivência, porque a gente está trazendo água de maneira definitiva. Este outdoor, que tem gerado muita polêmica, ele foi edificado aqui, cumprindo as leis, coisa que o Brasil não fazia há muito tempo, muito tempo atrás. Fazia muitos anos que a prática no Brasil era desobedecer as leis, burlar as leis, e o Brasil se tornou, infelizmente, por conta das últimas gestões do nosso país, símbolo de corrupção internacional. Esse outdoor aqui está respeitando as leis, está dentro de uma área privada, construído e mantido legalmente, diferente do outro que foi derrubado. Vamos em frente, presidente, conte sempre conosco, conte com o direito da Pau dos Ferros, o direito do Rio Grande do Norte. Um forte abraço, Deus, Pátria e Família!